Olha, no meu gosto pessoal, o planejamento é uma loja muito bonita. E eu vou te mostrar por quê. Você vai encontrar aqui peças diferentes, com detalhes especiais, tá? Um acabamento bonito e principalmente uma boa qualidade, que isso conta muito, né? Porque imóvel a gente não fica trocando de seis em seis meses a cada hora. Com uma vantagem, né, Claudia? Você une tudo isso a uma condição de pagamento que ninguém tem igual no ramo de imóveis. Por exemplo, aqui a gente pode pagar em até quantas vezes? Olha, eu vou dar um exemplo em dez vezes, tá? Só que com uma vantagem, você não precisa dar entrada agora. Você vem aqui e negocia também a entrada. Essa cama, por exemplo, sairia quanto, Marcão? Olha, dez pagamentos de R$ 99,00 é a sugestão, é uma loucura, tem que vir aproveitar. Poxa, tá bom mesmo. E o primeiro pagamento, você escolhe a data, você pode dar o primeiro cheque até pra 45 dias? Pode. Uma mão com açúcar. Agora tem peças lindíssimas, você pode escolher à vontade e tá tudo com preço especial nessa condição de pagamento nota 10, tá? Sala de jantar, você encontra quadrada, retangular, redonda, grande, pequena, a gente sem imaginar. Ferro, mármore, o que você quiser. Sofá, a almofada solta fixa, de canto, esse, por exemplo, eu acho lindo. Quanto que sai um conjunto como esse, Marcão? Olha que loucura. Dez pagamentos de R$ 179,00 esse conjunto. Bom preço, hein? Muito, olha, muito barato mesmo. Acompanha as almofadinhas? Com as almofadinhas, completinho desse jeito. Tecido bom, acabamento legal, espuma soft, tá nota 10. Agora tem muitos outros móveis pra sua casa ficar bonita, sofisticada, elegante, do jeito que você merece ter uma casa, certo? E eles estão esperando de segunda a sexta-feira? Até as 19h30. No sábado e domingo? Até as 19h. Endereços? Nós estamos na rua Cantagalo, 1886, no Tatuapé, na avenida Salim Faramalup, 3007, também no Tatuapé. E aqui o endereço? Rua Joaquim Floriano, 931, no Itaim. Telefone? Telefone nosso é o 822-5909, gente. Planejamento. Eu acho a sua loja muito bonita, tenho certeza que a hora que você entrar, você vai sentir a diferença. Então vem. Correndo, é isso aí. É isso aí.